Nesse vídeo de hoje, vamos ver juntos aqui o que pode acontecer no seu corpo se você decidir comer apenas 1.200 calorias por dia para emagrecer, como muita gente recomenda por aí, e se você fizer isso por 30 dias e além. No final, você vai ter informação suficiente aqui para decidir com confiança se essa é uma boa estratégia para você ou não. No mais, bem-vindo de volta aqui no meu canal. Eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência nutricional, autor best-seller e também criador do método metabólico de emagrecimento, o acelerador emagrecer de vez. E eu estou aqui semanalmente ajudando você a desbloquear o seu metabolismo, retomar as rédeas da sua saúde e atingir e construir o corpo que você quer ver na frente do espelho. Tudo baseado na melhor ciência que tem acesso e sempre sem balelas. Então vamos começar de cara aqui com uma verdade inegável. Comer 1.200 calorias por dia emagrece. Veja esse estudo japonês comigo aqui, que pegou um grupo de 32 pessoas e dividiu elas homogeneamente em dois grupos. Um grupo que faria uma dieta de 1.100 calorias por dia por 4 dias e outro grupo que faria a mesma dieta, porém com 1.400 calorias por dia por 4 dias. As dietas foram iguais em proteínas, em gorduras, em nutrientes, as atividades físicas foram idênticas. A única diferença entre os dois grupos foi que um tinha 1.100 calorias e o outro iria comer 1.400 calorias. No final eles viram que o grupo que comeu 1.100 calorias apenas por 4 dias perdeu 1.4 quilos de peso. E o segundo grupo que comeu 1.400 calorias perdeu também 1.4 quilos de peso nos mesmos 4 dias. Como é pouco, emagrece. É fato. Mas como pode um grupo ter perdido a mesma quantidade de peso do outro comendo 300 calorias a mais por dia? Fica ligado que eu já te conto. E é interessante que parece que 1.200 calorias por dia é meio que um número mágico, não é verdade? A gente vê várias dietas por aí que recomendam 1.200 calorias. Vários profissionais por aí na TV e profissionais na sua cidade que provavelmente recomendam 1.200 calorias por dia também. O ponto é, 1.200 calorias é pouco. E isso irá muito provavelmente gerar o que a gente chama de um déficit calórico em você. Agora, esse déficit calórico pode ser bastante diferente em pessoas diferentes. E essa parte é importante. Por exemplo, uma mulher de 40 anos de idade e com 20 quilos a perder pode precisar de apenas, digamos, 1.800 calorias por dia para manter o seu peso atual. Logo, se ela começar uma dieta de 1.200 calorias agora, ela irá gerar um déficit calórico de 400 calorias. Agora, se eu mesmo decidi fazer a mesma coisa, considerando que eu preciso de um pouco mais de 3.000 calorias por dia para manter meu peso atual, e eu começar a fazer uma dieta de 1.200 calorias, eu irei ter, eu irei criar em mim mesmo um déficit calórico de 1.800 calorias que pode ser muito problemático. Agora, nós dois provavelmente perderíamos peso seguindo essa dieta de 1.200 calorias. Agora, o que vai acontecer no nosso corpo, no nosso metabolismo, pode ser bastante diferente e pode ser relativamente igual ao longo do tempo. Veja, no estudo anterior eu mencionei para você que dois grupos de pessoas, um comendo 1.100 calorias e o outro comendo 1.400 calorias, ambos perderam a mesma quantidade de peso no mesmo tempo. Agora, uma coisa que eu não contei para você foi que o metabolismo do grupo que comeu 1.100 calorias, ele desacelerou mais do que o dobro do outro grupo que comeu 1.400 calorias por dia. Ou seja, em apenas 4 dias, essas dietas de recessão calórica provocaram uma desaceleração do metabolismo ao mesmo tempo, que foi superior ao equivalente à perda de peso que aconteceu. Em outras palavras, o emagrecimento quando ele é baseado em recessão calórica, ele é um emagrecimento de curta duração. Como o estudo mesmo diz o seguinte, a minimização da perda de peso acontece por causa da dramática redução no metabolismo basal. E isso sugere a existência de uma resistência metabólica contra a recessão calórica. Com isso, vamos atualizar aquela verdade inegável que eu falei para vocês no começo. Comer 1.200 calorias por dia emagrece por um tempo. Mas infelizmente ainda tem más notícias. Por causa do impacto metabólico de uma dieta hipocalórica, de poucas calorias, você quando parar de fazê-la, você vai ter maior tendência a ganhar peso mais facilmente do que antes de ter começado ela. E esse estudo de 2018 diz justamente isso. Eles falam que perda de peso rápida foi associada também com o maior reganho durante a fase de manutenção em todos os grupos que eles testaram aqui. E pior ainda, como este outro estudo fala, estudos mostram que 1 terço até 2 terços das pessoas que fazem dieta hipocalórica reganham mais peso do que eles perderam nessas dietas. Então com isso, vamos atualizar mais uma vez aquela verdade inegável que eu falei para vocês. Comer 1.200 calorias emagrece por um tempo e pode levar a um ganho ainda maior de peso. Então vamos lá, de forma simples, é isso que pode começar a acontecer no seu corpo se você se inventar a comer 1.200 calorias por dia por 30 dias e além. E primeiro, se você tem dúvida de como se alimentar para evitar isso que você vai ver agora, eu vou deixar na descrição para você um link de uma playlist onde eu dou exemplos de proteínas, carboidratos, gorduras, da alimentação forte para você escapar desse terrível pesadelo que a gente vai ver agora. Então veja a descrição depois desse vídeo. Se esse tipo de informação é útil para você, siga também esse canal, me siga aqui que tem muito mais coisa boa vindo na sua direção. E nas mídias sociais, eu estou em todo lugar, é só seguir o Rodrigo Polesso. A primeira coisa que vai acontecer, obviamente, se você se inventar a começar uma dieta hipocalórica dessa forma, é que você sim, provavelmente, vai perder peso. Porém, durante o processo, bastante logo, você vai começar a notar os efeitos colaterais negativos de um corte severo de calorias de uma dieta hipocalórica e da adaptação do metabolismo a ela. E aqui eu estou falando de coisas como ter que lidar com maior sensação de fome o tempo inteiro, gerenciar fome. Você vai notar, provavelmente, uma piora na qualidade do seu sono. Você vai, provavelmente, notar que vai ter maior irritabilidade durante o dia. Você fica mais fácil de se irritar, você vai sentir mais frio. Isso é reflexo de uma redução da função da sua tireoide, que também é comum no cenário de baixa caloria. Você vai notar, consequentemente, falta de energia, falta de disposição, uma piora no seu humor, piora na qualidade da sua pele, até queda de cabelo pode acontecer, perda notável de libido, perda de massa muscular, etc. Essa não é uma história bonita. Veja, a realidade é que você emagrecer focando em restrição calórica é como ficar correndo atrás do próprio rabo. E por causa das adaptações metabólicas que nós conhecemos que irão acontecer quando você se inventa fazer isso, você vai acabar de uma forma pior que quando começou, com o metabolismo mais propenso para ganhar peso, e não só ganhar a mesma quantidade de peso rapidamente, mas podendo facilmente ganhar mais peso do que você tinha antes de começar, principalmente se você tem mais de 30 anos de idade. E se você já me acompanha há um bom tempo, você sabe que eu venho batendo essa tecla há muito tempo, para emagrecer de forma saudável e sustentável, você não precisa focar em controle calórico. Como nós vimos até no primeiro estudo que eu mostrei para vocês aqui hoje, que o grupo comendo 300 calorias a mais perdeu a mesma quantidade de peso do grupo que comeu menos, por causa da desaceleração do metabolismo. Então, se você tivesse que decidir emagrecer, você preferiria emagrecer comendo mais ou menos? Mais, óbvio, né? Enquanto a maioria das pessoas tenta emagrecer ainda focando nessa recessão calórica, e muita gente sugere que aconteça isso, a verdade é que o emagrecimento correto não tem que vir da restrição do corpo. Nós não precisamos restringir o corpo. Nós precisamos, pelo contrário, é liberar o nosso corpo. E o que eu quero dizer com isso é que o ganho de peso exagerado não é normal. E também não é um problema calórico. Não é resultado apenas das calorias que você come. O ganho de peso exagerado, como a gente sabe, é um problema metabólico. É uma disfunção metabólica e uma disfunção energética. A boa notícia é que essas duas coisas podem ser relativamente facilmente, né? Revertidas, com ajustes somente no que você come, sem mesmo pensar em quanto você come. E muita gente tem dificuldade de acreditar que isso de fato é possível. A sua dieta tem o poder de reprogramar profundamente o metabolismo, para liberar a produção interna de energia do corpo, dar vazão à gordura estocada naturalmente e emagrecer de vez, ao mesmo tempo que você reganha saúde e vitalidade. Então anota aí. O ganho de peso não é um problema calórico. Ele é um problema metabólico. E assim também é a sua solução. E quando você entende isso, né? Você começa a ver resultados reais e duradouros acontecendo. Quem fala pra nós hoje aqui é a Elis Duarte. Ela falou, cheguei nos 72 quilos. É a primeira vez na minha vida que eu tive coragem de usar blusinha por dentro. Eu sempre ficava incomodada com a minha barriga, mesmo quando eu era magra. Parabéns, Elis Duarte, por ter enviado. Eu tecei muito pra gente aqui. Eu fico muito feliz pelo seu sucesso. Espero que ele também inspire outras pessoas a tentarem emagrecer, focando no ajuste qualitativo da dieta e não mais em tentar cortar calorias. Se você quer me ajudar passo a passo pra emagrecer, com o método metabólico de emagrecimento que está mudando de fato a vida e o corpo das pessoas por aí, eu sugiro que você dê uma olhada no Acelerador Emagrecer de vez. E pra isso é só você entrar aí em aceleradoremagrecer.com.br. Nesse programa de quatro etapas, você vai ter acesso a todo um passo a passo com exemplos de cardápios, listas de alimentos, mais de uma centena de receitas originais, fotos das minhas próprias refeições como exemplo e absolutamente tudo o que você precisa pra suceder de uma vez por todas no emagrecimento. E você pode testar em você mesmo sem risco algum e ver com os próprios olhos, sentir na própria pele a diferença que isso vai fazer. De novo, é só você entrar aí agora em aceleradoremagrecer.com.br. No mais, eu espero que a mensagem de hoje tenha sido forte e tenha te motivado a não mais focar em restrição calórica pro emagrecimento, porque esse é um caminho curto e muito frustrante, que nós conhecemos há muito tempo e infelizmente as pessoas continuam dando soco na parede, parece. Então me conta os comentários aqui se você tem alguma dúvida, o que você acha disso. E a gente se fala no próximo vídeo. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.